Você está ouvindo o devocional Alegria Inabalável, de John Piper, disponibilizado pelo Ministério Fiel e Desiring God. 8 de maio, satisfeito com seus preceitos. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, 8. Como o fato de ser nascido de Deus torna os mandamentos de Deus um deleite ao invés de um fardo? O apóstolo João diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em outras palavras, o modo como ser nascido de Deus vence a opressão mundana contra os mandamentos de Deus é pela geração da fé. Isso é confirmado em 1 João 5, 1, que diz literalmente, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. A fé é a evidência de que nascemos de Deus. Não nos fazemos nascer de novo por decidirmos crer. Deus nos faz dispostos a crer por fazermos nascer de novo. Como Pedro disse em sua primeira carta, Deus nos regenerou para uma viva esperança, 1 Pedro 1, 3. Nossa esperança viva, ou fé na graça futura, é a obra de Deus por meio do novo nascimento. Assim, quando João diz, todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e então acrescenta, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Entendo que ele indica que Deus nos capacita por meio do novo nascimento a vencermos o mundo, ou seja, vencermos nossa aversão mundana a guardar os mandamentos de Deus. O novo nascimento faz isso criando fé, o que evidentemente inclui uma disposição para sermos satisfeitos ao invés de aborrecidos com os mandamentos de Deus. Portanto, é a fé que vence a nossa natural hostilidade a Deus e sua vontade, e nos liberta para guardarmos os seus mandamentos e dizermos com o salmista Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Você ouviu o devocional Alegria Inabalável. Para outros recursos gratuitos, como pregações, e-books e artigos, visite www.ministeriofiel.com.br